São paraísos como este que eu quero te mostrar no canal do YouTube Viajando com Toledo. Aqui você vai ver imagens e vídeos de cidades do interior do nosso estado e também da capital e até de fora de Minas. Nós fomos em todos os lugares que os mineiros gostam. Você vai ver aqui com exclusividade vídeos das cidades e também dos hotéis que vocês poderão ficar. E além disso, dicas desses locais, os pontos mais tradicionais, as pessoas que fazem a melhor culinária. Tudo de boa, de Minas, aqui no Viajando com Toledo, pra você!